Caged, o Cadastro de Emprego e Desemprego no Brasil, em maio, anunciou mais 32 mil carteiras assinadas. É pouco? Sim, é pouco, mas é melhor do que nós perdemos ou não temos mais carteira assinada. Então é sinal que a economia não vai bem, reconheço, a economia não vai bem, reconheço, a economia não vai bem, reconheço, temos problema, né? Então a gente cumprimenta aqui o Rodrigo Maia, o Dalvio Alcolumbre, as nossas lideranças, o Joyce Halsman, o Major Vitor Hugo, entre tantos outros que têm trabalhado nessa questão.